Música Quem vai começar o sorteio então? Música Marina! Era o que eu queria, queria dizer que todos os papéis aí tem o meu nome O produtor desse clipe que eu vou dirigir vai ter problemas de saúde Eu queria me despedir desse projeto Ai, Jesus Cristo! Torço um pra que não seja vocês Olivia Me fudir, velho! Olivia, produção É como se eu fosse a primeira eliminada do Big Brother Porque eu vou me fuder, tá ligado? Vai, peraí que não vai focar Múltipla condição, múltipla condição Vai, vai, peraí que eu falo de foco Ahhhh Uh! Eu! Letícia! Eu me filmo não, pega essa câmera Sou eu ou você, hein, Gui? Eu tirava esse arte A, T, A, T Tomara que seja o Gui, porque ele nunca fez isso e eu também não Só que eu quero ver ele fazendo primeiro Esse é o clipe aí Arte, esse foto é esse Vamos ver Isso é muito como o Ferraro, coleguinha Isso quer dizer que você vai fazer direção de fotografia, hein, Gui? Vamos ver se for a ideia Isso quer dizer, ó Não foi uma fraude Não foi uma fraude Sinto bem, vai ser super legal Agora que você é diretor de fotografia, você fica cantando É, isso aí Eu tô mostrando assim no vídeo, ó Tipo o Mr. Bean Primeiro o nome da música é Ground E o nome da banda é Nuvens Invisíveis Eu acho isso muito legal E é uma brisa que eu já tinha um pouco, assim Tipo, pé no chão e mão no céu, assim, sabe Ou tudo ao contrário E daí minha primeira ideia do clipe Era não fazer nada com história Era fazer uma interpretação disso De céu e chão Em cima da música e da banda tocando em algumas situações Tocando de cabeça pra baixo Da banda tocando no estúdio Com um lençolzão branco no pé E uma projeção de nuvem no pé Pensei também, tipo Sabe quando a pessoa põe os pés na parede E deita no chão? E daí você filma de cima e parece que a parede é ao chão Enfim, tipo, várias imagens dessas E meio confusas de chão e céu Uma coisa que eu tinha pensado Eram umas coisas cotidianas acontecendo no chão Então quer dizer que eu vou ter que providenciar um ator que voe Um ator que suba no terno Um que consiga se equilibrar com a cabeça no chão também Tem uma parte da música que, tipo, dá uma acelerada Dá uma fugida, assim, do ritmo da música A música é toda meio susa, assim E daí tem essa saída, sabe? Tem uma guitarrinha acelerada Isso pra mim tem muito cara de história E aí, então, a outra parte que, outra coisa que eu pensei Foi uma historinha que eu sonhei Só que então, como eu sonhei, não tá muito completo Tinha, tipo, uma criança, assim, tipo, um menininho E daí ele tá, tipo, deitando pra dormir, assim E aí ele abre o olho, assim, e decide que, tipo, ele não quer dormir E ele quer pegar alguma coisa, algum brinquedo que tá em cima de uma prateleira Só que ele não alcança E aí ele tá quase chegando, mas sempre falta alguma coisa e tal E aí, enfim, a hora que ele quase consegue pegar Ele cai no mundo mágico, assim Como se ele caísse além do chão E daí, não sei onde isso dá, na real Mas eu imaginei ele chegando num lugar Meio que tem um vilão que impede ele de pegar aquilo que ele queria E daí ele faz, sei lá, um tipo de aventurinha, assim E não pensei em nenhum final Eu gosto mais da historinha do menininho E dá pra criar, tipo, uma história Fazer, tipo, o menininho se tornar um dos músicos Coloca uma roupa parecida E se quando ele cair, ele se transformar no vocalista É, tipo isso Essa queda do cara, do menino, seria justamente a parte da música que acelera Pra mim é uma parte tensa, assim, tipo, mais aventura E aí, beleza, molequinho cai, ele cai onde? Isso, pensando Já que o cara virou vocalista adulto Meio que os brinquedos dele meio velho, no futuro, assim Podem ser os caras vestidos de brinquedos Eu acho isso tosco Você acha isso tosco? A chance de ficar tosco, meu Ninguém levanta no mundo Ele é o único que tá do lado certo Ah, eu gosto disso Ele vai pra um onde as pessoas não conseguem sair do chão E o que isso fez? É, então, eu também acho que falta, né? Ele podia acabar com ele deitando e acordando na cama Ele deita no chão do mundo paralelo e acorda na cama Verdade, no meio de várias pessoas Ele levanta já de manhã? Eu acho que ele devia ficar preso naquele mundo pro resto do clipe E de boa E assim, final aberto Final aberto E se em vez de deitar, ele subir? De repente, aparece uma corda e ele sobe Não gosto Fala alguma coisa, então Eu acho que ele devia deitar e ficar lá, meu Mas aí ele fica preso na cor do mundo A música é triste Fica, caralho! Não, mas no final ele fica de boa Eu acho que ele tinha que estar de pé e depois levantar Ele fica deitado, velho Mas ele se conformou Não, mas no final ele se desamarrou No final é The So Is Inside No final ele se libertou disso Mas você quer passar a mensagem que ele se conforma? Mas tudo bem É, você vai passar a contrária da mensagem da música Não, cara Não, cara Não gosto E se a gente simplesmente mostrar Tipo, tem muita gente no chão Muita gente Ele tá passando por essa muita gente Tipo, meio querendo escapar Pra algum lugar E daí de final ele já tá, tipo, num lugar deserto Correndo pra longe Isso eu acho mais visualmente bonito Você também acha E a gente pega um rolê com nuvens, assim Com bastante céu E ele correndo sozinho, assim Então, tipo, ele corre Pra longe da galera E ele deita em algum lugar pra ver As nuvens É neutro Ele tá longe de todo mundo Mas ainda assim ele acabou deitando Fica aberto Se ele se rendeu ou se ele se livrou Tá bom Ele deita, tipo, tranquilo Ele não tá mais nervoso E com medo ele deita sereno Então tá, fechou É isso Eu achei genial essa história da criança Eu gostei dessas ideias Acho que, tipo, é bem massa, assim Eu normalmente tendo a não gostar muito De ideias, tipo, muito grandiosas De roteiros muito cheios de detalhes De coisas assim Mas, tipo, quando você falou Tipo, que isso ia ficar muito bem Que é calado com, tipo, coisas de banda E tal Eu acho que fica susto E eu acho que é muito divertido Explorar também Eu também gostei muito Quando você falou, tipo, que vai Sei lá, que vai trabalhar com efeito Pra dar um clima ruim, assim É meio difícil Porque, como a gente tem que fazer Em pouco tempo A gente fica meio inseguro A parte mais legal Vai ser correr atrás Do músico Pela cidade Isso vai ser bem legal Tipo, e as pessoas deitadas E eu pulando elas Ah, eu acho que o pior de tudo É a criança Que a gente vai ter que arranjar Não que seja ruim Trabalhar com criança Mas é que, né Dá um pouco mais de trabalho E as locações também Estão me preocupando muito Por causa da questão de teto Que tem que parecer chão E chão tem que parecer teto Ator e locação, ok, ó Vocês vão ter que conseguir Na minha concepção Vocês tinham que conseguir até aqui Não, porque vocês conseguindo A arte não consegue fazer nada Enquanto vocês não tiverem ator e locação Eu ia dividir, assim, por dias mesmo Pra gente focar É tipo, antes de achar o ideal Asegurar, porque quinto é o prazo O estúdio não tá reservado Isso é corte de produção Tem que ser feito E as locações seriam na terça Na terça, não Na quarta e na quinta Pra gente resolver Na verdade a gente precisa Garantir dois quartos, eu acho O quarto do menino E o quarto onde a gente vai fazer As paradas todas Com os instrumentos